Domingos Barbosa tem 54 anos. É portador de uma incapacidade física que ronda os 90%. Tem necessidades específicas e diz que por isso mesmo sempre rejeitou produtos de risco. Eu nunca soube o que era um Rioforte, nem Esparte, nem EZI. Para mim isso não existia, não sei o que é nada disso. E era melhor que nunca soubesse. No final de janeiro do ano passado, venderam-lhe papel comercial a Esparte como sendo um depósito a prazo com todas as garantias. Nesse dia não lhe passaram a declaração do depósito, o gestor alegou problemas informáticos. Quando regressou ao banco, ficou a saber que o produto não correspondia ao que lhe tinha sido apresentado. Eu sou uma pessoa que trabalhei uma vida inteira e que vou precisar e preciso desse dinheiro. Não é para andar a correr riscos nem em jogadas de casinos, não é? Garantiram-lhe que isso não ia acontecer? Garantiram-me que tinha as garantias do depósito a prazo. Não foi possível voltar atrás. Aquilo era um survedor de dinheiro. O dinheiro que entrasse lá, aquilo engolia tudo. Carla Costa traz a história dos pais. Da poupança de uma vida inteira, sustento dela também porque está desempregada. Em novembro de 2013, após vencimento de um depósito, foi-lhe aconselhado o papel comercial do GES. Garantiram-lhe que este era um investimento imune a qualquer tipo de risco. Tinha a garantia Espírito Santo, portanto, e que se um dia, hipoteticamente, o Grupo Espírito Santo e o Banco Espírito Santo falisse, era uma impossibilidade porque primeiro o país entraria em insolvência. Por isso era impossível praticamente o GES falir. São casos como este que hoje se juntam em Lisboa. Auto-designaram-se os indignados e enganados do papel comercial. Uma associação que ameaça avançar para ações radicais.